Olá pessoal, professor César, eu estou aqui hoje mais uma vez agora para dar uma posição para vocês de como está o nosso processo das plantas de nível, ou seja, como que está o desenvolvimento dele, que foi iniciado pelo pessoal do TEC, que se formou no TEC no final do ano passado, lembrando que foram doados os CLPs da HI e agora foi desenvolvida a aplicação e toda a parte do Supervisor, o Supervisor utilizamos o IndusSoft, como vocês podem ver aqui, toda a aplicação foi desenvolvida em cima do linguagem ST, sim, ST em cima do HL Studio, aproveita, é muito legal esse ambiente de programação, muito legal mesmo, tá? Vamos dar uma olhada então, como podemos ver aqui nós temos todos os processos, eu vou aqui na tarefa 1 da planta, eu vou ligar, por exemplo, a planta 1, vou ligar ela, por exemplo, acabei de ligar, como vocês estão vendo já lá, o nível já começa a aumentar da planta 1, agora eu vou para a planta 3, vou ligar ela, olha lá, também já está aumentando o nível da planta, e o legal, como está o processo, o legal agora tudo em rede, estamos comunicando em cima de Modbus TCP, todos os processos, eu consigo ver os quadros aqui, o professor está em aula, está lá vendo todos os processos das plantas, eu vou vir aqui na planta 1, vou liberar o escape aqui dela, diminuir um pouco aqui, e vou ligar o outro tanque aqui para encher aqui do outro tanque também, olha lá os processos, olha que legal, vou desligar, ó, aqui eu consigo ver como ela está desligada, ó, mas estão com nível aqui, e lembrando, todo o desenvolvimento em cima do HI estúdio, olha aqui, ó, os dois CLPs que estão na rede, consigo monitorar, toda a parte de programa, a chama, foi desenvolvido em forma estruturada, toda a parte de função, os acionamentos, escalonamento, uma função de escalonamento, e aqui o escalonamento das variáveis. Então, toda a estrutura comunicando com o nosso IndusSoft aqui. Nos processos nós temos o que? Aqui nós temos a edição de vazão, olha lá, vazão, então, medição de nível, tem aqui as curvas de reação. Então, está bem, está muito, muito completa, tem melhorias, olha isso, tem muitas melhorias a serem feitas, mas nós vamos fazendo várias tarefas, nós iremos desenvolver, vamos criar uma tarefa de P&D, controle P&D da planta, algumas tarefas relacionadas a controle, fazer a parte de adquisição de dados, o que é melhor, conectividade com cloud. Então, nós vamos jogar no HI telemetria. Como tem modo de base TCP, nós podemos comunicar com outros CLPs, como, por exemplo, o A7, 1500, 1200 da Cine, ok? Bom, espero que tenham gostado, podem compartilhar com os colegas, curtam o vídeo e venham nos visitar aqui na nossa escola Senais Erbine, ok? Até mais, pessoal, tchau!